E aí família, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar aqui com vocês das três empresas que mais pagaram dividendos nos últimos cinco anos. Antes de começar o nosso vídeo, nada disso aqui é recomendação de compra, é apenas um estudo que eu fiz e vou estar compartilhando com vocês agora. E se fizer, for adequada a sua estratégia, vale a pena você estar estudando essas empresas. Então vamos começar pela terceira empresa, que é a Sanepar. A empresa de saneamento básico de Paraná é uma empresa brasileira que tem a concessão do serviço de saneamento básico em algumas cidades do Paraná. É uma empresa bem conhecida no mundo dos investimentos, o pessoal valoriza ela justamente pelo pagamento de dividendos. As ações dela através do código SAPR11, que é uma unit, está sendo negociada aí na casa dos R$25,00. Esse valor aí com o dividendo dos últimos cinco anos pago de 9,07%. Então é um dividendo considerável, sendo que foi paga aí nos últimos cinco anos essa média de valor. O valor de mercado hoje da Sanepar está na faixa aí dos R$7 bilhões. Então, se for adequada essa estratégia, dá uma estudada nela e se fizer sentido para você, você pode estar adquirindo. A segunda empresa que nós vamos falar agora é a Taísa, né? É uma empresa também conhecida do setor elétrico. É uma das maiores transmissoras de energia do Brasil, tendo como maior acionista a CEMIC, que é a companhia de energia, a companhia elétrica de Minas Gerais. Está sendo negociada a um preço sobre lucro de 7,81 vezes. Então é um valor razoável aí para uma empresa do setor elétrico. O valor de mercado dela está na faixa aí dos R$10 bilhões. O código de negociação dela é o TA11, também é uma unit que une aí ações ordinárias e preferenciais. Está sendo negociada na casa dos R$30. E o mais importante, que é a razão desse vídeo, o dividend yield aí nos últimos 5 anos dessa empresa está na casa dos 10,11%. Um valor um pouco acima aí da Sanepar, mas ainda menor do que a nossa primeira colocada. E vamos então à nossa primeira colocada. É a Congast, companhia de gás aí do estado de São Paulo. É uma das maiores distribuidoras de gás encanado do Brasil. Tem mais aí de 2 mil quilômetros de linha de distribuição. É uma empresa que está sendo negociada hoje ao valor de R$175 através do código CAGS5. E o dividend yield aí nos últimos 5 anos dessa empresa está na faixa dos 17,41%. Então imagina um dividendo distribuído nessa faixa de valor. Nada disso aqui é uma recomendação de compra, mas se a sua estratégia está alinhada a dividendos, dá uma estudada nessas empresas e realmente vale a pena o estudo dessas três que eu deixei aqui hoje. Pessoal, é só o começo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal. E deixe uma sugestão de tema para me gravar aí nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho